Você, como águia, aumentou o preço. Como que foi a questão de faturamentos, de valorização do seu trabalho? Eu não gosto de ganhar cliente com preço barato, né? Ah, vou cobrar baratinho pra ganhar cliente. Não, se for pra isso, eu prefiro nem trabalhar. Ah, vou fazer o preço pra poder fulano fazer comigo. Eu quero que ele faça porque ele gostou do meu trabalho. A qualidade. E só que aqui na minha área tem pessoas aí cobrando luzes R$ 60, R$ 70, né? Uau! Hidratação R$ 15, aqui tem muito salão, muito salão. Fica a ser revoltante, desvalorizando o trabalho. Mas eu sempre trabalhei com produtos de qualidade. Eu tava tão chateada com a questão do cabelo ficar ressecado, eu não queria só fazer umas luzes e escova. Eu incorporei no meio disso tudo uma hidratação. Só que eu não tinha tanto resultado, entendeu? Aí eu tava cobrando R$ 120, R$ 130, cabelo maior R$ 150. E eu tenho medo de aumentar porque eu faço algo pras pessoas que você, depois assim, o cabelo ressecado, a pessoa... Ah, pra você continuar com o cabelo bom, você tem que continuar hidratando e tal. Então eu botei esse preço, mais ou menos. Agora com o Master Blonde, eu fiquei com muito medo, Felipe, de aumentar, mas eu dobrei. Hoje você tá cobrando quanto aí, as luzes? Cabelo maior, na faixa de R$ 280, R$ 300. E comecei a cobrar com medo. E as minhas clientes mostram que eu não preciso ter medo. Cabelo menor, R$ 240, R$ 250, mas... Olha só. É, mas quando necessita, assim, quando o cabelo é o grau acima de R$ 3, aí você tem que colocar mais, né? Eu cobro separado o preparo do cabelo antes, né? Eu achei que dali o máximo. Perfeito. Eu achei que dali o máximo de você ter que tratar do cabelo antes, né? Não depois. E o que que te fez vencer esse medo de cobrar mais? As minhas clientes... As minhas clientes valorizaram muito. Uma cliente me pagou, Felipe, há poucos dias. Ela me pagou. Aí eu fui devolver o troco. Ela, não, não precisa. Eu tô aqui apaixonada. Não precisa. Isso aqui vale muito mais. Saber que eu não vou precisar mais parar com as luzes. Meu cabelo tá lindo. Eu sempre fiz um milagre no meu cabelo. Entendeu? Como é que você se sentiu quando você ouviu isso? Muita alegria, Felipe. Porque é isso que eu quero passar pros meus clientes.